Em fevereiro de 2013, minha neta Jaqueline se casou com Onofre, seu atual marido. Logo após o casamento, desejaram muito ter um filho. Foi um ano tentando, mas não conseguiram. Eles optaram por iniciar um tratamento. Mesmo assim, nada adiantou. Eles decidiram formalizar na justiça o pedido de adoção. Depois, optaram pelo tratamento de reprodução assistida. Com esse tratamento, minha neta conseguiu engravidar, mas infelizmente sofreu um aborto espontâneo. Fiz uma novena à Nossa Senhora Aparecida para que pudessem realizar o sonho de serem pais. Com a graça de Deus e intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ela engravidou novamente. O casal havia escolhido dois nomes, Maria Clara ou Davi. A gravidez foi até o final e Maria Clara nasceu linda e com saúde. Quando ela estava com pouco mais de um ano, Jaqueline e Onofre receberam a ligação do fórum, informando que poderiam adotar um menino e que o nome dele era Davi. O mesmo nome que haviam escolhido caso tivessem um menino. Nesse instante, eles tiveram a providência e bênção de Deus e Nossa Senhora Aparecida tinha intercedido em favor deles. Atualmente, minha neta tem dois filhos saudáveis e felizes. Hoje, a Maria Clara tem três anos e o Davi tem dois. Obrigada, Nossa Senhora Aparecida, por essa graça em minha família. A Maria Clara tem três anos e o Davi tem dois.